Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o que esperar do debut solo da Lisa. Sim, gente, Lalissa is coming. Ela vai vir aí com um mini álbum, vai estrear agora nessa sexta-feira, amanhã. Vai vir aí, né, com duas faixas originais e duas instrumentais das faixas. E também vai ter os MVs. Vai ter muita coisa. A gente vai dar uma destrinchada aqui do que a gente tá achando sobre todo esse marketing por trás do mini álbum da Lisa de estreia. De o que a gente acha que eles estão fazendo direitinho. O que a gente já percebeu nos teasers que a Lisa já soltou pra gente. Dicas que ela já deu, né? Tipo assim, easter eggs, né, que esses teasers já nos deixaram. Então fica até o final pra gente discutir um pouco e teorizar sobre esse comeback que vai parar o mundo de amanhã. Mas se você já chegou nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra engajar, porque vocês sabem que o YouTube ama o engajamento. E vai seguir a gente nas redes sociais ao lado. Instagram, TikTok, gente. É muito legal lá, gente. Segue a gente. Por favor, gente. Ajuda a gente a ser desflopada na internet que não tem influenciador flopado. Help us. E bora pro vídeo. E esse lançamento mal chegou e já tá recebendo toda a atenção que ele tem que merecer mesmo. Já saiu teaser promocional, fotos promocionais. Já saiu, inclusive, a confirmação de que a Lisa vai estar se apresentando no Jimmy Fallon amanhã, junto com o lançamento do álbum. A tracklist já foi revelada e nós temos duas músicas originais, mais duas músicas instrumentais. E, gente, já está vindo aclamado. Sim, a gente tem aí o quê? Lá, Lisa, o primeiro single. E Money, que vai ser Upside, né, do mini álbum. Vai ter o mesmo tipo e está tendo o mesmo tipo de divulgação do R da Rosé, né, que na época foi um estouro total. Foi, tivemos aí Gone, tivemos On The Ground, tivemos dois MVs, tivemos o mini álbum, que na época bateu todos os recordes de pré-venda. 500 mil cópias, a bichinha Rosé super vendeu. Só porque, no que parece, a Lalisa Manoban conseguiu bater o recorde da amiga de grupo. Ela, em menos de quatro dias de pré-venda do álbum, já vendeu mais de 700 mil cópias, batendo o recorde para solistas femininas dentro do K-pop, né. Nunca nenhuma outra solista vendeu tanto numa pré-estreia quanto a Lisa atualmente. E, cara, a gente está sabendo que vai ser um estouro, porque os números já comprovam isso. E no dia do lançamento, nós já temos uma agenda completinha que a Lisa vai entregar para a gente. Ela vai fazer um showcase, uma live no Vlive, além da apresentação no Jimmy Fallon, assim como a Rosé também teve. E ela ainda, no dia seguinte, vai estar no The Woody Show, que é um programa de rádio, e ainda vai fazer um fansign. Gente, sério, a agenda da menina Lisa está... O fecho! E o teaser para a música Lalisa já foi lançado. E o interessante disso tudo que a gente consegue ver pelo teaser é que Lalisa está ficando a cara, realmente, da Lisa. Assim como a gente viu nos outros solos das meninas. Enquanto com o solo, a gente teve algo poderoso, classudo e romântico, que é a cara da Jenny. Em Underground, a gente teve algo mais musicalmente refinado e doce, como a Rosé. E agora a gente está tendo uma coisa bem poderosa mesmo, que é a cara da Lisa. E a gente já pode esperar que ela vai mostrar muito da identidade de quem ela é nesse MV. Ainda não foi confirmado que a gente vai ter dois MVs, mas... Como a gente está vendo aí uma similaridade na forma de promover esses trabalhos solos desde a era de R da Rosé, talvez, né, a gente vai ter sim os dois MVs. Tanto da faixa de título Lalisa, quanto da Beside Money. E os fãs, gente, olha, eles fazem um trabalho investigativo absurdo. E eles acham que já chegaram no X da questão. Em julho, o jornal sul-coreano Olsen confirmou que a Lisa estaria gravando o seu primeiro MV, né, de estreia aí, de debut solo, enquanto uma solista. E todo mundo ficou atento. Só que isso em julho. Em agosto, novos indícios surgiram de que a Lisa estaria em locação, gravando um outro trabalho e, possivelmente, só poderia ser o quê? Um segundo MV. Como que os fãs chegaram no X dessa questão nesse série, né, desses indícios? Um mês atrás, os fãs se surpreenderam com uma novidade. Segundo funcionários da cafeteria Deluna, na Coreia do Sul, a artista gravou um MV em uma semana de agosto, que pode ser lançado no próximo mês. Todo mundo ficou suspeitando que talvez esse seria o próximo single da Lisa, né? E tinha fotos da locação, onde tinha food trucks roxinhos pra Lisa, que foi enviado por quem? Pela Pulgari, né? Marca que a Lisa é embaixo atrás. Além disso, os fãs entraram em contato com a cafeteria pela DM pra averiguar se era mesmo a Lisa e eles confirmaram. E, além disso, já tá confirmadíssima a parceria da Lisa com o DJ Snake. Ele já postou vários teasers, várias coisinhas ali, né, vários trechinhos da música pra gente ter uma ideia ali de como que vai ser. Porém, o DJ Snake não está acreditado em nenhuma das músicas do álbum da Lisa. Muita gente acreditava que a parceria dos dois poderia vir no trabalho solo da Lisa, mas, pelo visto, não vai ser isso. Pelo visto, vai ser um trabalho do DJ Snake, que vai ser o featuring com a Lisa. Mas também estamos muito ansiosos pra essa faixa também, que vai ser incrível. La Lisa trabalhando demais. Sim. E no teaserzinho que a gente já recebeu aí da faixa título La Lisa, a gente tem vários easter eggs que ligam o Blackpink e a Scumback, e também as coisas que a gente pode esperar do Scumback, tal. Olha, muito bom. No teaser a gente tem homenagem à Lego, né, gente, que ela é a gatinha da Lisa. Gente, olha que lindo. É homenageando o seu animal no teaser. Um outro easter egg também, que é seus coreógrafos, Lee Jung-hee e a Silver Guns estarão no MV. E existem outras coisas que os fãs já perceberam só desse teaser aí, que tem palavras em coreano, em tailandês, em chinês, em japonês. Só mostrando tanto que ela é uma idol multicultural. Ela não é a idol mais popular do mundo à toa. Ela é uma menina muito amada, amplamente amada mundialmente, e ela tem um pouquinho aí dessas línguas em todo lugar. Mostra o tanto que ela é amada mundialmente, faz ela muito bem porque ela é o momento. E ainda tem referência à performance da Lisa com o Ico no Kingdom, já que os tronos do MV e da performance são muito parecidos. Será que era uma easter egg do solo dela na época do Kingdom? E a gente nem percebeu porque a gente não sabia como é que seria o solo dela. E ainda tem também ligação com as meninas do Blackpink. Várias locações dentro desse MV, né? O suposto MV de Lalissa tem muitas similaridades aí com locações de outros MVs. O Blackpink também tem uma ligação muito direta com algumas locações que a de Su já apareceu. Será que tá linkando aí, possivelmente, o próximo debut solo que vai vir, que vai ser o da de Su? Olha, a gente fica naquela coisa, né menina? Cara, mas a única coisa que a gente tem certeza mesmo é que vai ser um hino, vai ser maravilhoso e que a Lisa merece muito porque ela por muitas vezes já passou por vários momentos difíceis. Ela foi muito marginalizada no K-pop, sofreu muita xenofobia por ser uma idol tailandesa e ela chegar com o seu primeiro trabalho solo e já quebrar o recorde de uma solista feminina em pré-vendas no K-pop já mostra o tanto que essa mulher é poderosa, o tanto que ela é incrível e ela merece demais todo esse reconhecimento. A Coreia vai ter que aguentar que a maior idol do K-pop não é coreano. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. A gente tá muito animado pra esse debut solo e comentei o que vocês mais estão animados pra essa nova era da Lisa, porque ela é uma menina que tá trabalhando demais e ela merece porque ela é muito talentosa, a gente ama ela muito. E fique amanhã que vai ter reaction aqui no canal, tá bom? Sim. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo. Anião!